Música Asegurar mais qualidade de vida aos servidores. Esse foi um dos propósitos desta gestão ao instituir o auxílio saúde em caráter indenizatório aos quase 5 mil colaboradores que atuam no Poder Judiciário de Mato Grosso. A repórter Thalita Ormondi traz os detalhes. Seguindo iniciativas de outros tribunais e do próprio Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário de Mato Grosso aprovou uma lei que institui o auxílio saúde e contempla servidores ativos, inativos e aposentados. Nós apresentamos um projeto ao pleno do Tribunal de Justiça e esse projeto já virou lei para nós disponibilizarmos aos nossos servidores uma determinada importância voltada exclusivamente ao pagamento de um seguro ou de um plano de saúde para que o nosso servidor não fique desamparado ou dependente do Sistema Único de Saúde. O auxílio fixado em R$ 250,00 por servidor contempla apenas a contratação de plano de saúde. Medicamentos e exames particulares não estão inclusos, assim como não abrange para dependentes. O benefício será concedido apenas ao servidor que o requerer, acompanhado da declaração de que não recebe qualquer outro da mesma natureza. Cabe também ao servidor a obrigação de a cada 12 meses apresentar a comprovação dos gastos com saúde, contados a partir do primeiro recebimento. Somente vão ficar isentos dessa comprovação aqueles que já possuem descontos dessa natureza na folha de pagamento. Cada um dos 4.842 servidores ativos, entre comissionados e efetivos, inativos e aposentados, estão aptos a receberem dinheiro ao auxílio mês a mês. O investimento será de R$ 14,5 milhões ao ano. A medida deve assegurar mais acesso dos servidores a exames de prevenção e assim contribuir muito com a qualidade de vida desses colaboradores. Com certeza a qualidade de vida melhora muito, né? Porque quando a gente faz um check-up a cada seis meses, a partir de uma certa idade, por exemplo, a mulher tem que fazer a mamografia, o homem os exames de próstata, então o plano de saúde ele viabiliza tudo isso. Fora que as consultas, né? Se for necessário, gente, Deus queira que não, mas internações, essas outras medidas para fins de cuidado mesmo. Nós queremos prestigiar o nosso servidor, garantindo a ele especialmente saúde. Claro, tudo isso visando não apenas a saúde do nosso servidor, mas a retribuição dele em melhoria dos serviços que eles prestam ao judiciário. E a Coordenadoria de Tecnologia da Informação já está providenciando ainda para este mês o ícone Relacionando o Auxílio Saúde na página do servidor. Então, fique atento. Tchau. Tchau. Tchau.